É viver, é crescer, é estudar, trabalhar, criar os filhos. Minha mãe, minhas tias, que eu fui criada por elas, elas me ensinaram a ser honesta, elas me ensinaram a ter ética, elas me ensinaram a ter condições de trabalhar, de enfrentar a vida. Elas foram pessoas que me deram todos os valores que eu tenho, me ensinaram todos os valores e fizeram de mim uma pessoa que dá para confiar, que trabalhei a minha vida inteira e estou aqui até hoje levando em conta uma família, que criei uma família. Tudo isso eu tive aprendizado da minha mãe e das minhas tias. Principalmente eu tive uma prima minha, que nós morávamos lá na Palhoça, que me ensinou a gostar do Havaí. Na época que não tinha televisão, a gente escutava os jogos do Havaí no radinho. É uma data que a gente pode comemorar sim, porque ganhamos uma data para comemorar o Dia Internacional da Mulher. Mas é uma data também de muita luta até hoje. A gente tem a nossa grande, o nosso grande exemplo foi a Marta, a nossa grande jogadora de futebol, que em 2019, na Copa da França, ela já ganhou o sexto prêmio dela como melhor jogadora do mundo. Foi a única jogadora que em cinco copas ela marcou gols em todas elas e na hora de ganhar um patrocínio, o patrocinador quis dar um patrocínio muito mais baixo do que daria para o homem e ela não acertou aquilo ali, uma luta que nós temos até hoje e eu tenho a impressão que vai demorar um pouco para acabar ainda. Mas um dia a gente acaba. Mas a mulher, além de uma lutadora, ela tem sim que ficar feliz e ser homenageada no dia 8 de março. O que me inspira é saber que ainda temos muitas mulheres que lutam pela igualdade, que lutam para estudar, que lutam por um trabalho e que elas têm muita coragem para continuar lutando isso até hoje. Olha, eu me sinto até muito feliz e muito realizada porque eu estou trabalhando num time de futebol há 19 anos e isso aí tem inspirado muitas mulheres a querer também um cargo dentro do futebol. E eu acho que elas merecem e elas são muito criativas e são muito competentes para conseguir isso aí. Eu acho que isso aí é uma grande inspiração para mim. Eu acho que isso aí é uma grande inspiração para mim.